Há alguns meses a Ubisoft me convidou pra testar o The Crew Motor Fast, mano, e quando terminou a gameplay eu achei ele muito ruim, muito mediano, muito genérico, sem ritmo, era um jogo muito estranho. Tanto que eu nem trouxe vídeo aqui pro canal, porque eu não tive vontade, o pessoal na live perguntou, epa, eu falei, mano, genérico esquisito. Aí veio esse beta, e eu não tava fazendo nada, falei, vou jogar um pouquinho, e mano, o jogo me surpreendeu muito, ele melhorou demais, tá? No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho do meu review, da minha experiência de jogo, com algumas cenas bem bonitas, como vocês podem ver, o joguinho tá bem gostoso, tá? Não vamos fugir muito do óbvio, né? Ele sugou tudo do suco o Forza, né? Ele realmente tentou ser um Forza Horizon, e o ponto positivo é que ele fez isso bem, mano, não tão bem quanto o Forza Horizon, tá? Eu acho que o Forza ainda é superior. A gente tá falando de uma franquia gigantesca, com muito histórico, e sempre dentro da mesma linha, né? Quando a gente vai falar de Forza. E o The Crew é esse negócio meio doideira, né? Quando eu joguei aquela beta que eu falei pra vocês, aquele acesso antecipado lá atrás, primeiro de tudo eu joguei por stream, né? Não joguei instalado na minha máquina, então o visual não foi tão legal. Mas realmente, o ritmo do jogo era ruim. Eles introduziram esse sistema de playlists, e o que eu pude jogar naquela época foi testar todos os modos, né? Então o modo Fórmula 1, o modo Drift e o modo Off-Road, né? E aí, mano, tipo, aí eu escolhi o modo Drift, e aí era muito engraçado, porque a sensação que dava é que eles tentaram fazer tudo e de que eles tinham feito tudo mal, tá ligado? Tudo tá mal feito. Agora, quando eu peguei o jogo, eu decidi explorar, né? Então eu peguei uma das playlists, e aí eles colocam essa playlist no mundo aberto, e aí já é bem mais legal, porque não é que você fica escolhendo os eventos, né? O jogo conta uma história com essa playlist dentro daquele mundo aberto. Então você vai indo até as missões, e ele vai te explicando, por exemplo, a playlist do Havaí, ele vai me explicando sobre os vulcões que estão ativos, sobre o hábito das pessoas, então tem uma historinha ali por trás, e você vai fazendo as corridinhas, né? A parte visual do jogo é realmente bem surpreendente, assim, ele é bem bonito, tá? Alguns momentos com reflexo e tudo, ele é bem satisfatório, ele é bem desenhadinha, e tem um negócio que é muito legal, que é o mapa do jogo. O mapa do jogo é tipo um Google Maps, você consegue dar um zoom out e um zoom in, mas o zoom in é muito absurdo, você consegue chegar dentro do jogo, né? Tanto que a hora que você despausa do mapa, o mapa volta pro seu personagem, né? A câmera volta pro seu personagem pelo mapa. Então é muito legal, tem algumas coisinhas que deixam a imersão bem bacana. Eles também pensaram em colocar um modo com músicas pra stream, né? Então tem músicas, faixas que eu posso usar, por exemplo, pra transmitir esse jogo ou pra trazer esse vídeo aqui. E isso é um carinho bem legal quando os jogos fazem, porque ajuda muito na produção de conteúdo. Como eu falei, mano, ele sim suga da fonte do Forza, e ele faz isso muito bem. Ele faz isso bem o suficiente pra poder dizer que esse jogo vai cobrir uma falta de Forza pra galera do Playstation, por exemplo. Quem tem Playstation sempre quis jogar Forza, hoje tem várias acessibilidades da Xbox, né? Você pode jogar por nuvem e tudo mais. Mas, mano, o The Crew Motor Fast é uma excelente alternativa. Outra coisa é que ele completa muito bem o catálogo, caso você seja assinante Ubisoft Plus. Não é o meu caso, eu não assino Ubisoft Plus. É um dos poucos serviços que eu não assino. Mas a Ubisoft tá prometendo lançar aí desse ano, pro final do ano aí, do ano que vem, coisa de 5, 6 jogos, né? Então, mano, quando a gente fala sobre todos eles serem full price, me parece até um pouco mais atrativo o Ubisoft Plus, né? Caso ainda você queira algum jogo que você queira jogar antes e tal, vale a pena você realmente refletir algum dos meses aí e assinar o serviço pra jogar os vários joguinhos que eles oferecem. O conceito do jogo é esse. Exploração, esse negócio de festa, e você meio que ir colecionando carros e tudo mais. Já tem acesso a uma lojinha lá, já pode começar a construir os primeiros carros. E aí a gente vai pra personalização. Tem um esquema de personalização, eu não mexi muito, parece ser ok, mas o que eu fiz? Tem um hub no jogo, né? Então, o seu personagem consegue acessar e ver os outros avatares de outros jogadores, né? E aí tem um grande salão, é realmente aquela pegada de festival de carros. Então você consegue ir andando, ver o design que a galera fez, né? Tipo, e não só ver uma fotinha nem nada, tipo, você tá ali com o carro na sua frente e você consegue votar no design mais legal. Então, é um elemento de comunidade bem bacana. A jogabilidade melhorou bastante, mano. Tá bem melhor de jogar, tá bem mais gostoso de dirigir. E o jogo teve um momento no qual ele realmente superou todas as minhas expectativas, que foi quando eu joguei a minha primeira corrida em primeira pessoa, mano. A hora que você entra ali no cockpit, né? Que você tá vendo o volante, que você tá vendo a troca de câmera... Mano, o jogo é muito legal. As pistas off-road, o volante fica tremendo. Você vê seu personagem meio que tentando segurar ele ali. A câmera balança de uma maneira muito realista, cara. E quando você tá na pista, você realmente sente a velocidade dos carros. A questão dos barulhos é bem interessante também. Então, num conjunto da obra, mano, é um belo jogo de corrida. Eu diria mais. Eu achava que era legal os The Crews antigamente. Uma das coisas que, inclusive, eu até falei na minha live. Falei, mano, os outros The Crews me pareciam menos genéricos do que esse, quando eu tive o primeiro teste. Mas agora que eu joguei, definitivamente não, cara. Ele tem vários aprendizados dos outros The Crews. Por exemplo, num futuro aí eu ainda não liberei. Eu não sei nem se dá pra liberar nesse beta. Mas no futuro eu vou poder, por exemplo, puxar aquele aviãozinho pra dar roleta, ligado? O barquinho e tal. Por enquanto, não tenho. Mas isso já mostra que eles trouxeram, sim, a experiência do The Crew. E eles ouviram o feedback da galera. Porque eu vi várias pessoas relatando que jogaram, que passaram feedback, que não acharam interessante. E o jogo realmente deu uma considerável melhorada nesse tempo, tá? Ele tem várias alternativas de dificuldades, várias alternativas de personalização, de experiência. Se você quiser jogar mais ajudado, dá hora. Se você quiser jogar menos ajudado, dá hora também. Mano, eu estou aqui surpreso, tá? Porque, de novo, da outra vez, eu joguei, eu não curti nada da minha experiência. Joguei uma hora e meia e cansei. E agora, mano, eu tô aqui jogando a uma cota, velho. Eu precisava parar pra gravar o vídeo pra falar pra vocês o que eu tava achando. E, mano, eu não tava conseguindo, tá ligado? Tipo, desde a hora que o jogo começou e teve a mesma introdução, tipo, que ia te mostrar as possibilidades do jogo. E ele me deixou escolher um carro, né? Eu escolhi, obviamente, um Mustang, vocês me conhecem. E dali pra frente, mano, já ficou bem legal de jogar, tá ligado? Eu já comecei a entender mais ou menos a dinâmica que a playlist propõe pra você de jogo. Então, o ritmo, o desenvolvimento da história e tudo mais. E dali pra frente, mano, foi só curtir. E, inclusive, eu acho que aí no final do vídeo, eu vou deixar um trecho, um momento aí só em silêncio, pra vocês curtirem um pouco o som do jogo, a ambientação, tá ligado? Uma corrida, pelo menos um ou dois trechinhos de corrida aí. Chutei um USB aqui, desculpa. Um ou dois trechinhos aí de corrida, que vocês possam sentir um pouquinho da experiência do jogo. Então, eu recomendo que você aí coloque, né, em tela cheia, no seu celular ou o que for, e escuta bem o áudio, sente a parada do jogo, mano. Eu achei consideravelmente interessante. Como eu falei, pra quem é de Playstation e queria jogar um Forza, é uma excelente alternativa. Ele não é tão bom quanto o Forza Horizon, eu prefiro o Forza, mas, ainda assim, é um belo jogo, tá? As corridas específicas, os carros clássicos, tem uma dirigibilidade toda diferente. Joguei uma corrida com uma Havan, tem Fusca, mano, tem um monte de carro. Pô, tá, mano, bem legal. E o ambiente do Havaí, que a princípio eu achei que não ia também ornar muito bem. Orna super, cara. Ele tem uma vibe legal, sabe? Ele tem história, eles vão te explicando sobre os deuses do Havaí. Mano, é bastante divertido. Eu estou bem surpreso, viu, manos? Vamos pelo lançamento final, mas a princípio o jogo tá funcionando redondinho, tá? E, por último, eu só queria comentar, caso você tenha chegado até aqui, tenha gostado desse vídeo, eu estou com o Projeto Atlas. É um podcast de games meu e do Panetone. São podcasts curtinhos, notícias rápidas de games, um debate rápido ali entre eu e o Panetone. É bem legal pra você escutar enquanto eu lavo uma louça, enquanto tá no busão, enfim. O link vai tá aí na descrição. E, como eu falei, eu vou deixar agora umas ceninhas de corrida aí, sem falar nada por cima, pra vocês curtirem, sentirem um pouquinho da vibe, porque eu acho que o jogo de corrida é um pouco sobre vibe, né? Deixa o seu like se você gostou, se inscreve pra mais conteúdo. Tamo junto, é nóis, até a próxima e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou rather, Paiutoi, meu amigo. Whee! Agora você está aqui, pode ser bom aprender alguns words besides, alô. O top-down é o convertível, sunflowers em todo o mundo. O que é um dia em todo o país. O país é dotado com crops em todo lugar. Criar canes em todo o sul, bananas em todo o norte, e pinappos em todo o meio. Abre o pinappos com Criar canes em todo o norte. Abre o pinappos em todo o país. Tão de partos! Abre o pinappos em todo. Comente o pinappos em todo. Criar canes em todo o rosto. Justiça! Criar canes em todo o centro. Criar canes em todo o país. Criar canes em todo, Abre o pinappos em todo o tempo. I remember another legend I used to hear. All that you see came to be thanks to the god Lono. Ho, ho! Don't miss that left turn. Lono is the one who brings balance with the wet seasons, making this land fertile. Poetry, but get some sad parts. Oh, shall we eat? Smile. Nice. So, when it rains, it's said that Lono is crying for the woman he lost, Kaikilani. Poetic, I told you. And all his tears make everything grow. I don't, like, bother you with too much. You are racing, after all. So, let's go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.